Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora o exato e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, como eu estou feliz com o Senhor, porque eu sei que até aqui as suas muitas misericórdias têm sido a causa de nós não sermos consumidos, derrotados, envergonhados, destruídos, né, desse jeitinho. E nós temos gratidão de sobra ao nosso Deus. Você já agradeceu ao Senhor hoje? Se já agradeceu, agradece de novo. Coloca aí, obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você ainda não agradeceu, aproveita a oportunidade. Coloca aí, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu costumo dizer, e eu tomo isso por uma verdade muito forte na minha vida, que quanto mais você agradece, mais coisas maravilhosíssimas acontecem. Eu sei que Deus é aquele que te surpreende. E enquanto você vai agradecendo, mais bênção Ele vai acrescentando, mais Ele vai fazendo. E é coisa linda o agir e o mover de Deus na tua história. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra aí com muita fé pra glória de Deus. Queridos, olha só. Eu quero, neste momento, fazer leitura da palavra do Senhor com você, porque eu sei que foi Deus que marcou este encontro. A gente faz os planos, mas a última palavra vem da boca dele, né? Desse jeitinho, sempre foi assim. A gente projeta, a gente planeja, a gente se prepara, mas a última palavra vem dele. Tem coisa que a gente diz assim, Deus, como isso deu errado, né? E Deus diz, não, isso não deu errado, não, isso deu muito certo e você não percebeu. Era livramento que Deus estava te dando. Olha aqui, era espaço que Deus estava abrindo na tua vida. Era o Senhor te preparando pra coisa melhor. Então, tem coisa que não é que deu errado, não. Deu muito certo. Saiu conforme a vontade de Deus e apenas espera que lá na frente tem surpresa. Eu imagino quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, Jesus não veio de imediato. Eu imagino elas olhando e falando assim, deu tão errado, né, o nosso chamado. A nossa mensagem deu muito errada. Porque Jesus não veio. Mas, na realidade, tinha dado, era muito certo. Sabe por quê? Porque Jesus não foi pra sarar a Lázaro. Jesus foi pra ressuscitar a Lázaro. Era coisa ainda maior. Tem coisa que você pensa que deu errado, mas Deus foi certo. Sabe por quê? Porque vai ser maior e melhor do que o que você pediu. O teu milagre, a tua história, o teu troféu vai ser maior do que o que você estava esperando. Maior do que o que você tinha planejado. Então, em nome de Jesus, não se entristece aí por algo que não saiu do jeito que você estava esperando, não. Não deu nada errado. Deu certo. Em nome de Jesus. E daqui um pouquinho vai começar a fazer sentido. Veio pra ouvir a voz do Senhor. Veio pra receber de Deus. Então, já chega declarando. Fala. Porque o teu servo ouve. Fala. Porque a tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus que vai falar ao teu coração de uma maneira linda e poderosa. Olha só o que diz a palavra do papai. Então, disse a outra mulher. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 22. Então, disse a outra mulher. Não, mas o vivo é meu filho e teu filho o morto. Porém, esta disse. Não, por certo, o morto é o teu filho. Meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Aqui eu quero que você entenda que haviam duas mulheres. Segundo a palavra de Deus, prostitutas. Que haviam tido um filho. Cada uma teve o seu próprio filho. Porém, uma, dormindo na madrugada, sufocou a sua criança e o matou com o peso do seu corpo. Quando ela olha pra outra mulher que tinha o seu filho também, ela tem uma ideia. Vou pegar o menino que eu sufoquei, que eu matei com o peso do meu corpo, e vou colocar no seio dela, no colo dela. E pegarei o filho dela e o tomarei para mim. E assim, ela fica com o morto e eu fico com o vivo. Você tá entendendo? E quando o dia amanheceu, que a mulher acordou, percebeu que havia uma criança morta sobre o seu colo. E quando ela olha pra aquela criança, ela entende. Esse não é o meu filho. Essa não é a minha herança. O meu filho não está morto. O meu filho está vivo e está nos braços dela. E sabe o que é que vai acontecer? As duas vão até o rei Salomão. Pra que ele julgue a causa. E diga de quem verdadeiramente é o filho. Quem é a mãe do menino vivo? E quem é a mãe do menino morto? Já que houve uma troca na madrugada. Você tá entendendo? E as duas se dizem ser mãe do menino vivo. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia aqui um impasse muito grande. É. Aquela mulher, olha aqui, tentou tomar a herança da outra. A Bíblia diz que os filhos são herança. Ela tentou tomar a herança dela. E pegou a sua herança que ela não conseguiu cuidar. Que ela mesma destruiu. Que ela mesma matou. E tentou jogar em cima daquela outra mulher. Você tá entendendo? Tem gente, olha aqui, que quer pegar aquilo que é teu, que tem vida, que tem sabor, que tem luz, aquilo que é teu, que tem estrutura, e tomar pra si. E te botar nas mãos uma coisa morta. E colocar na tua vida algo sem força, sem cor, sem brilho. Você tá entendendo? Mas papai tá dizendo pra você, Ei, ninguém vai conseguir fazer essa troca na tua vida. Não. O que é teu, o que é tua herança, o que te pertence, o que tem vida, o que tem estrutura, vai ficar na tua mão. E cada um vai ser responsável, sim, pelas suas atitudes. A Bíblia vai nos dizer que quando o Salomão olha pra aquelas mulheres, ele escuta atentamente aquilo que ela está falando. E agora, queridos, como resolver uma situação dessa? Naquela época não tinha teste de DNA. Como nós temos hoje. Seria fácil resolver hoje. Teste de DNA diria, o filho morto é dela, o filho vivo pertence àquela outra. Não é desse jeito. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época não existia essa possibilidade. como o Salomão saberia de quem era o filho vivo e de quem era o menino morto se as duas diziam, o vivo é o meu filho. A Bíblia vai nos falar que naquele momento, Salomão, ele pede uma espada afiada. E ele diz, embainha a espada. E ele diz, me traga o menino. Porque se as duas estão dizendo que é mãe dele, eu vou partir no meio e dar metade pra uma e metade pra outra. A Bíblia diz que naquela hora, aquela que não tinha temor, aquela, olha aqui, que não tinha pudor algum, aquela que não se preocupava com nada, aquela que não era a mãe verdadeira. Ela diz assim, isso mesmo, corta ele no meio. Nem meu e nem dela. Cada um fica com metade. É. Olha aqui porque tem gente que não quer, tem gente que não é que ela quer ter, tem gente que não quer te ver tendo. Não é que tem gente que quer possuir. Ela não quer que você possua. É diferente. O mal do invejoso é esse. Não é que ele quer ter algo grandioso. Ele não aguenta ver você com algo grandioso. Não é que ele quer ter uma família abençoada. Porque às vezes ele nem se preocupa com isso, ele nem liga, ele nem quer. Mas ele não quer que você tenha uma família abençoada. Por isso que fica tentando destruir o que é teu, tomar o que é teu, matar o que é teu, roubar a tua herança. E naquele momento, a mãe que não era a verdadeira, ela disse, isso mesmo, corta no meio. Metade meu, metade dela. Nenhuma vai ficar com o menino. Porém, a mãe verdadeira se lançou na frente da espada. E ela disse, não toca no meu filho. Prefiro entregar pra ela, do que ver o menino morto. Ou seja, ela preferia passar pela maior dor da vida dela, que era perder o seu filho, do que ver o menino sofrer. Do que ver o menino ser partido ao meio. Do que ver o menino perdendo a vida. Salomão olhou e disse, essa é a mãe verdadeira. Toma a tua herança. Você tá entendendo? Papai tá falando pra você, ei, podem articular, podem fazer artimanha pra roubar a tua herança, pra tomar o que é teu, mas Deus não vai deixar ir pra mão de gente que não merece. Você tá entendendo? Deus não vai deixar a gente usurpar o teu lugar. Usufruir do que é teu. Papai tá falando pra você, ele julga a causa. A herança é tua. O direito é teu. E fica contigo em nome de Jesus. Se você crer e recebe essa palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos? Eu quero orar justamente com você. Coloco teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora com a certeza de que Deus é aquele que opera milagre, julga a causa e traz a herança pra palma da tua mão. Quem tenta usurpar o teu lugar vai ficar, ó, de mãos vazias. É, porque essa herança te pertence. Amém? Vamos orar? Ora daí, que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bem-dizem, na tua santa santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas todas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Senhor, só tu conhece o profundo e o escondido. Só tu consegue revelar aquilo que os nossos olhos não veem. E quantas vezes é a nossa palavra contra a de outra pessoa. Quantas vezes, meu Deus, estão investindo alto pra roubar o que é nosso, pra tirar a nossa herança, pra roubar o nosso direito. Mas o Senhor não vai deixar. O Senhor é aquele que julga a causa e traz a herança pra quem é de direito. profetiza em nome de Jesus que o Senhor julga a tua causa. Nada vai roubar a tua herança. Nada vai tirar o teu direito porque é Deus quem põe na palma da tua mão. Se você crê e recebe, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Como eu sempre peço, deixa a curtida, compartilha com alguém. Se não se inscreveu no meu canal, o YouTube Natália Leandro, se inscreva agora. Tá bom? Que Papai do Céu seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo e Cristo Jesus. Fica na Paz de Cristo. Amém?